A que ponto o Sertão pode ter esperança, quando eu falo Sertão, inclui Cajazeiras, Sousa, de termos aqui voos regulares, para que possa ser realizado esse sonho de Cajazeiras, que Sousa, que o Sertão tem de ter o espaço aéreo aqui movimentado, e as pessoas terem a oportunidade de, através do avião, através da aeronave, poder fazer suas viagens. E aí a ideia é justamente que a gente possa levantar esse debate, buscar as parcerias necessárias, que vai desde o governo do Estado, dando incentivos fiscais, por exemplo, a esse grupo que se desenha de tentar investir na Paraíba. Nós temos, para se ter ideia, investimentos já orçados, na ordem de mais de 30 milhões de reais, para o aeroporto da cidade de Patos, mas, geograficamente, quem está melhor localizado para fazer todo esse operacional é justamente o aeroporto regional da nossa cidade. E aí é bom de se dizer que, nas condições que se encontram hoje, o aeródromo, o nosso aeródromo, ele não tem condições de receber voos comerciais. Porque nós precisamos, por exemplo, de que haja uma brigada de corpo de bombeiro fixa para que possa dar o suporte, bem como suporte médico para qualquer emergência. Nós precisamos ter os tanques para fazer os reabastecimentos e pequenas manutenções nas aeronaves que, porventura, necessitem de vir para cá. Nós precisamos mais, e aí eu já, nessa minha estadinha em Cajazeiras, eu já delimitei com Alexandre Costa quem são os vizinhos de hoje dos aeródromos, porque nós vamos precisar, inclusive, da ajuda da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, e faço aqui de público esse apelo para que também possa se acostar a esse movimento. Você está pronto para conversar com o senhor Demir sobre isso? Toda hora, Pedro. O que for de interesse de Cajazeiras não pode sobressair sobre os interesses individuais. Os interesses, inclusive, quero fazer aqui para você ter ideia como isso tem. Nós temos que ter essa maturidade política para fazer essas discussões. A deputada Paula participou do início ao fim da audiência, da instalação da Frente Parlamentar, o que mostra também o seu compromisso com esta causa. Nós temos que ter a maturidade política para fazer as discussões coletivas sem colocar interesses individuais ou políticos partidários sobre as questões de interesse da nossa cidade e, sobretudo, da nossa região. Você imagine o quanto agregaria de emprego, de geração de renda para a nossa cidade se nós conseguimos viabilizar esses voos comerciais. Quem ganha é o taxista, quem ganha é a pessoa que vai explorar lá a lanchonete, o restaurante, o mototáxi. Os hotéis da cidade. Os hotéis da cidade. Então, é isso que nós temos que fazer através dessa discussão, através da Frente Parlamentar. Vamos buscar essas empresas. Nós temos empresas como a Tuflex, que é uma empresa que opera no interior do estado da Bahia com aeronaves de 12 lugares. Não estou aqui dizendo que amanhã vamos chegar. Isso é um sonho. Eu estou aqui dando pontapé inicial. Talvez eu não esteja nem ainda no meio político quando isso vir tornar, de fato, uma realidade. É o primeiro passo de uma longa caminhada. É bom que se diga, porque o nosso aeródromo tem uma pista excelente. Nós já estamos homologados. Nós já temos um balizamento noturno. Bem caminhado. Mas tem toda essa infraestrutura para que possa receber aeronaves comerciais. E, óbvio, que isso passa por grandes investimentos. Não é barato. Mas que, com a junção de forças dos poderes, governo federal, governo do estado, prefeitura, sociedade civil organizada e empresários, nós poderemos colocar, sem dúvida, isso em prática. E eu acredito muito nisso.